Olá, salve a Maria Imaculada! Estou eu aqui pra conversar um pouquinho com vocês sobre a minha devoção à Santa Filomena. Eu vou trazer aqui essa conversa e uma surpresa, que na verdade eu vou conversar hoje na live lá no meu Instagram, eu anunciei lá, se você não me segue ainda, arroba Bruna Gutstein. E, olha só, Santa Filomena é minha grande intercessora, minha amiga do céu, e foi através dela que os meus filhos chegaram. E uma das coisas que sempre me perguntam sobre a devoção à Santa Filomena é sobre o cordão dela. Olha só, tem o cordão. Por que ele é vermelho e branco? Por causa do martírio e da pureza, né? Eles representam o martírio e pureza. Ela foi uma santa que foi martirizada, sofreu muito, né? Ela viveu durante 13 anos. E o cordão, quando você recebe, ele vem com cinco nós. E se aparecer mais algum nó, seria então o sinal de Santa Filomena pra você, né? Como Santa Terezinha tem o sinal das rosas, das pétalas de rosas, Santa Filomena tem este sinal do cordão. E tem um sinal também, que é um barulho que você escuta, tipo batidas, assim, batidas fortes, secas, que também é um sinal dela. E eu já vi, né? Já recebi testemunhos destes dois sinais, né? E um sinal que eu recebi foi esse do nó do cordão, né? Porque aqui, ó, tem um, dois, três. Os outros dois daqui na ponta, quatro, cinco. E o sexto nó apareceu bem aqui no meio do cordão, olha. Tá vendo, ó? O sexto nó. Ele é bem feitinho mesmo. E é o sinal da graça que nós recebemos, né? Que foram os nossos cinco filhos através da adoção. Quem acompanha aqui o canal já conhece, né? A nossa espera, como que foi. Tem tudo aqui registrado. E eu fiz uma promessa, né? Que se eles chegassem em 2020, eu divulgaria essa devoção até o final da minha vida. Aqui tá, ó, Santa Filomena, coisa mais linda. A medalhinha que eu tenho, eu ando sempre com ela. Eu tenho a relíquia também que eu recebi de presente. E assim, tudo vem confirmando essa devoção, né? Que é tão poderosa. Santa Filomena gosta quando a gente faz esse combinado com ela, né? Essa promessa de que vai divulgar. Porque ela não é tão conhecida ainda. Então, se você já conhece essa santa, faça a novena. Peça pelas graças. Para que ela interceda por você. E eu tenho certeza que ela vai atender. Principalmente por aquelas que desejam ser mães, né? E pelas crianças também. Porque ela é intercessor especial. Especialmente pelas mães. Futuras mães e crianças. Então, vim aqui para conversar um pouquinho com vocês. As crianças dormiram ali agora. Ah, vim matar a saudade um pouquinho, né? E dizer que hoje nós temos uma live, eu e o Eric, no meu Instagram. Para a gente contar qual que é a novidade. Qual que é a surpresa. Várias pessoas me mandaram por lá, dizendo que eu estava grávida. Dizendo que a guarda definitiva saiu. Ou que foi por causa do sexto nó. O sexto nó não é, porque o sexto nó já está aqui no cordão. E, enfim, será que nós vamos nos mudar de novo? De casa? O que será? Nós vamos lançar um curso? O que será que vai acontecer? Então, se você quer saber o que é, acompanha a live hoje no meu Instagram, tá bom? Então, é isso. Ó, fico aqui sempre esperando por esse momento para falar com vocês. Tinha tempo já que eu não gravava aqui para o canal. E, bem, ainda não vou falar mais nada. Mas aguardem, aguardem, aguardem. Um beijo, que Nossa Senhora te acompanhe e guie sempre pelo bom caminho. Um beijão. Salve Maria Imaculada. E viva Santa Filomena. Um beijo.